E aí pessoal, tudo bem? Vou falar de Fórmula 1, porque um tema que foi muito discutido nas últimas semanas é uma eventual mudança no formato de treino. Não seria pra esse ano, seria até pra ano que vem, mas já se tem discutido agora mudar o formato do treino. Qual o objetivo? Fazer com que os treinos tenham mais audiência, tenham mais apelo de público, e com isso tem mais apelo para as emissoras de TV que compram os direitos, e também mais apelo para os patrocinadores que pagam a fortuna ali para terem suas marcas expostas na Fórmula 1. A principal sugestão que tem se falado é a de acabar com o treino de sábado do jeito que ele é, e fazer uma corrida no sábado, uma mini corrida no sábado, e daí o resultado dessa corrida definiria o grid de domingo. Então você passa a ter duas corridas, ali uma corrida pequenininha no sábado e uma no domingo. Não seria exatamente como na Fórmula 2, apesar de ter gente que até chegou a sugerir isso, que na Fórmula 2 tem uma corrida no sábado e uma no domingo. A corrida do sábado tem o seu grid definido normalmente, em treinos anteriores, tem a corrida no sábado, e daí eles invertem as oito primeiras posições. Então o vencedor da corrida de sábado é o oitavo no grid de domingo, o segundo colocado é o sétimo, o terceiro, o sexto, assim por diante, até que o oitavo colocado da corrida do sábado é o pole da corrida de domingo. Do nono pra trás, daí segue a classificação final da corrida de sábado no grid de domingo. A ideia desse formato aí da Fórmula 2 é que assim, você faz a corrida normal, você faz uma corrida no sábado normal, e a corrida de domingo você bota os pilotos com um desempenho mais interessante um pouquinho pra trás, então eles vão ter que gramar ali na corrida pra ganhar as posições, então isso acaba dando uma emoção e abre a possibilidade de zebra. Por exemplo, um piloto que larga em oitavo, eventualmente pode conseguir, que foi oitavo aliás, foi oitavo na prova anterior, ele pode conseguir se sustentar na frente por algum motivo ali e acaba ganhando. Então a ideia é essa. Mas o que fala-se mais mesmo é em acabar com a sessão de sábado do jeito que ela é, em que os pilotos dão volta lá, Q1, Q2, Q3, e quem faz a volta mais rápida, larga na frente. Não, seria mais uma mini corrida. É muito no âmbito da especulação, tá? Isso é muito uma discussão que existe, não existe nenhuma notícia de que a FIA ou a Liberty vão realmente fazer isso. É só um debate que está forte na categoria. Bom, se fizerem isso, é legal, é legal ter uma corrida a mais, tá? Não vai ser ruim de ver. Você tem uma corrida divertida, você pode bagunçar o grid do dia seguinte e tudo. Acaba sendo divertido nesse aspecto. Então, assim, interessante é. Mas tem uma coisa que me incomoda aí. É, mais uma vez, a Fórmula 1 tentando buscar soluções artificiais para resolver um problema que ela não resolve. Ela nunca ataca de verdade o real problema, tá? E o real problema é falta equilíbrio entre os carros, né? Se o treino de sábado fosse surpreendente, fosse muito incerto, o resultado, se nunca sabe o que vai acontecer no resultado dele, muito mais gente viria. E muita gente acaba não vendo porque sabe que o Schumacher, que o Hamilton vai ser o primeiro, que o Bottas vai ser o segundo, e que o Verstappen vai ser o terceiro no grid. Porque quase sempre é assim, né? E se o companheiro do Verstappen fosse um cara melhor do que o Albon, seria o quarto no grid. Talvez esse ano aí com o Sérgio Pérez aconteça isso. Basicamente é isso. Salvo numa situação de chuva, se não ver, de repente num treino ali, a Renault, que agora virou Alpine, a Alpine está brigando pela Poli, porque naquela pista o acerto do carro funciona bem e tudo. Na outra pista, o motor da outra equipe está muito bem ajustado, sei lá o que, então na outra pista, de repente a McLaren está brigando pela Poli. Naquela pista ali, a Mercedes não se encaixa, então a Mercedes fica lá lutando para ver se consegue um quinto no grid, porque mais que isso não vai rolar, porque naquela pista não vai. Por quê? Porque é equilibrado, então pequenas vantagens que um carro ou outro possa ter em uma determinada pista, pode mudar a relação de forças naquela pista. E isso a Fórmula 1 não cuida. Ela fica querendo criar soluções artificiais para tornar a corrida emocionante. E olha que eu acho que a Fórmula 1 evoluiu bastante, eu até fiz vídeo aqui falando que a última temporada foi muito boa, apesar do título de lavada ali do Hamilton, mas a Fórmula 1 tem evoluído, tem melhorado nos últimos anos até o nível de diversão das suas corridas. Mas essa questão do treino é, seria legal a corrida? Ah, seria. Eu gosto de Fórmula 1, gosto de ver corrida de carro, vou gostar de ver o treino ali, o treino com corrida, todo mundo vai gostar de ver. Mas é um artificialismo. Será que é o certo? Será que não é ficar querendo tapar sol com a peneira? No final das contas, a Fórmula 1 tem que reforçar mais regulamentos, ideias que criem um equilíbrio entre as equipes. E isso não acontece, a Mercedes está muito dominante e com a Red Bull firme em segundo lugar. A Ferrari deixou de ser competitiva no ano passado, talvez não consiga ser de novo neste ano, então a Ferrari também saiu da equação. O que a Fórmula 1 precisa fazer é tornar os carros mais equilibrados, basicamente isso. Se você torna os carros mais equilibrados, 90% desses problemas se resolvem. O treino passa a ser emocionante, porque você não sabe quem vai ser pole, porque todo mundo ali tem, todo mundo não, mas assim, tem um grupo grande de carros com condição, e o grupo de carros que tem condição de ser pole numa corrida pode ser diferente do grupo de carros da corrida anterior e da corrida seguinte, porque dependeria muito de pista para pista, isso seria o ideal até. E a corrida do dia seguinte também, ela passa a ser emocionante, você não precisa também ficar criando eventuais coisas, forçando um safety car, tem vezes que tem um safety car, porque safety car foi feito bem agora, será que é para tanto? Você não precisaria, por quê? Porque a corrida está equilibrada. E isso, eu falo isso achando que a Fórmula 1 melhorou, tem melhorado, mas ela só tem que ir mais fundo nisso. É esse o principal problema. Tem que equilibrar mais os carros, é básico. Ver corrida em outras categorias que são mais equilibradas, na máscara, a máscara é super equilibrada. Tudo bem, que é uma categoria ali que o carro vem meio pronto, cada equipe tem capacidade de ajustar os motores, a montadora que dá o nome ao carro, tem algum nível de preparo dentro de cada motor, mas com limitações, então também não há discrepância muito significativa de um motor para o outro, de um motor, sei lá, de um Toyota para o Chevrolet, e a corrida fica equilibrada. Ainda mais naquela corrida, todo mundo fica tudo juntinho demais, não tem muita bandeira amarela, fica mais incerto. Mas no final das contas, você vai ter uma temporada ali que você vai ter 10 pilotos diferentes que venceram corridas. Na Fórmula 1, você não vai ter 10 vencedores diferentes, mas se você tiver mais vencedores diferentes, considerando que no ano passado, o Gasly e o Pérez ganharam uma a cada uma em corridas bem atípicas, porque o normal teria sido a temporada ter tido 3 vencedores, é muito pouco. Se ela tivesse 6 ou 7 vencedores diferentes, alguns deles com mais de uma vitória, seria muito melhor. Então a Fórmula não tem que trabalhar para isso, acho que criar o treino ali seria divertido, mas no final das contas me incomoda a ideia do artificialismo, de ficar tentando tapar o sol com a peneira e de não resolver o problema real, que é a falta de equilíbrio. Não é a falta de graça do treino, não é pelo formato do treino, a falta de graça do treino é pelo desequilíbrio dos carros, é isso basicamente. Mas é isso, então se você gostou do vídeo, se não gostou, não venha para baixo, se inscreve no canal, clica no sininho, escreve aqui embaixo o que vocês acham, aquelas coisas de sempre, tá bom? Tchau, tchau.